A quarta-feira, 23 de outubro, foi dia de alegria para as crianças do IP Amarelo e da Escola Indígena Augusto Ope da Silva. O encontro aconteceu durante toda a tarde e reuniu diversas atividades para os pequenos. A interação entre as crianças do Núcleo Infantil IP Amarelo e da Escola Indígena Augusto Ope da Silva teve o objetivo de proporcionar uma experiência lúdica e cultural no desenvolvimento da educação infantil dessas escolas. Durante a tarde na escola, as crianças ouviram histórias, fizeram pinturas e praticaram brincadeiras. A CEDUFISM trabalha a questão indígena. É um grupo de trabalho que tem dentro do sindicato do movimento docente. E a gente resolveu trabalhar, a diretoria da CEDUFISM, o professor Rondon, trabalhar a questão indígena através das crianças. E nós escolhemos a data, o dia da literatura infantil, para haver um momento de interação entre as duas etnias. E como as crianças caigangue falam a língua materna, a gente no primeiro momento pensou em promover um encontro, que eles expressassem as suas histórias, que eles contassem as suas próprias vivências, mas não haveria como eles entenderem, compreenderem no primeiro momento com a dificuldade da língua. Então foi montado um teatro junto com saca-rolhas, um roteiro, e foi apresentado as histórias através de um contador de histórias. Depois, com esse material que foi riquíssimo, a CEDUFISM resolveu então lançar uma revista em quadrinhos com essas histórias. O lançamento foi em setembro agora, teve um segundo momento de interação, porém, lá na aldeia caigangue. As crianças do IP Amarelo conheceram a escola indígena, bilingue, que tem lá, Augusto Op da Silva. Passearam pela aldeia, tiveram o mesmo momento de interação, conheceram a escola, a horta, lancharam, assistiram filmezinhos juntos. E depois veio, por último agora, nesse mês, digamos, veio a ideia de fazer esse livro para ser pintado. E ao mesmo tempo, ele não é só para ser pintado. A criança pode pedir para um adulto ajudar a escrever, a contar a história conforme ela interpreta, da sua própria forma. O livro, intitulado As Aventuras do Indiozinho Bretã, conta uma história real de um curumim que conhece a cidade. A obra se torna instrumento de aprendizagem, já que traz valores de uma criança indígena próximos a uma cultura, onde muitas vezes é percebida como preconceituosa. Essa ideia foi de transmitir para outras escolas e mostrar a integração das crianças para conhecer melhor as outras culturas das escolas indígenas. O livro foi uma forma de incentivar as crianças a buscar conhecer as diferentes culturas. Esse livro tem a história do indiozinho, que mora lá na aldeia Kenta Yukten Tentu, que é 3 Soita. Ele mora lá na aldeia Kenta Yukten Tentu, que é uma historinha realidade, que foi escrita pelo professor Nathanael da escola. E que ele construiu esse livro para incentivar outros que moram na aldeia. As crianças tiveram a oportunidade de compartilhar suas histórias e contribuir com o enriquecimento da educação. As atividades estão sendo bastante interessantes, porque as crianças estão conhecendo algo diferente do dia a dia delas. E eu acho que a importância é exatamente isso, é trazer para a cultura dos brancos aquilo que eles desconhecem. Ou também desmistificar a ideia que se tem de índio. Eu acho que é muito importante isso, eles conhecerem que existe uma outra cultura e que essa cultura contribui para a nossa cultura. Que os índios têm algo muito semelhante conosco. Os índios de hoje em dia, eles têm casa, eles têm um nome que também faz parte, que é um nome que as nossas crianças também têm. Eles brincam com as nossas crianças, eles olham televisão, eles vão ao shopping. E eles passarem a conhecer isso é bastante interessante, porque eu acredito que muda a forma como as nossas crianças vão vê-los e respeitar-los futuramente. Eles passam a não ver mais o índiozinho, aquele que está lá no calçadão pedindo dinheiro. E sim, eles passam a ver uma criança que brinca, que tem interesses, que estuda, que tem uma língua para ensinar, que conta uma história. Que talvez muitos dos nossos ainda não façam isso. Interessante porque o encantamento que eles tiveram aqui foi por aquilo que eles não têm tão disponível, que são os brinquedos. E os nossos, o encantamento foi pelo espaço, foi pela horta, foi pelas galinhas. Então assim, houve uma troca realmente. Eles puderam conhecer um espaço que não é familiar deles, porque a maioria mora em apartamentos, mora em prédios. Eles fizeram trocas do livro, eles fizeram, construíram a história e daí eles estiveram aqui no ano passado. Daí esse ano o livro foi confeccionado e foi trazido para uma amostra aqui na escola. A gente foi também no dia do lançamento do livro, foi uma troca muito legal, muito gratificante. A gente percebeu que as crianças saíram do espaço delas e foram para um outro espaço que, por mais que seja parecido, é diferente. E hoje, quando eles chegaram aqui, os olhinhos brilharam, eles começaram a olhar os brinquedos. A gente pôde perceber que mesmo as culturas sendo diferentes, as crianças são crianças, né? A ação foi uma iniciativa da Sedufsme e da direção das escolas.